Num prazo de dois meses, sete casas de um mesmo condomínio de luxo em Goiânia foram furtadas. Os proprietários registraram boletim de ocorrência e o prejuízo de um deles passa dos 150 mil reais. Nessas imagens, o criminoso acessa o interior da residência e leva um cofre. A suspeita é de que esse homem tenha entrado por uma das cercas que estava estragada. Uma fragilidade que muitas vezes se torna oportunidade para o bandido. Na maioria das vezes eles são pessoas que praticam na ocasião. Há, vez por outra, casos em que há um monitoramento realmente do alvo físico, ou seja, da casa, do condomínio, ou do alvo humano, ou seja, da própria vítima, da persona, da pessoa. Há. Isso é praxe. Seja aquele que vai fazer aquilo de forma momentânea, na oportunidade, ou aqueles estratagemas mais elaborados. São vários registros de furtos em residências dentro de condomínios horizontais e em prédios com sistemas de segurança. Pra Polícia Civil, a falha não é só da administração desses residenciais, mas também dos moradores. O condomínio, ele, vez por outra, ele confia em demasia no sistema de segurança, ele não tranca a própria porta. Ele, quando vai viajar, ele não avisa a segurança do condomínio que ele está em viagem. Ele procura, vez por outra, driblar os próprios mecanismos e protocolos de segurança do condomínio na autorização de pessoas que possam adentrar, sejam visitantes, sejam prestadores de serviço. Então, lamentavelmente, parte do que acontece tem contribuição, sim, da vítima. Quem escolhe esses espaços pra morar busca conforto e segurança. Mas, para o delegado, mesmo nos locais cheios de recursos que possam evitar crimes, o morador precisa ficar vigilante. A segurança pública, como bem diz o artigo 144 da Constituição, ele não é só obrigação do Estado. O cidadão também tem a sua parte de comprometimento. Ele tem que ficar vigilante em relação a seus pertences, até porque, lamentavelmente, há também a possibilidade de que um agressor da sociedade, para ser a própria de determinado bem, que seria do seu interesse e do seu valor, ele pode se utilizar de uma prática violenta. Então, essas rotinas de preservação da própria segurança, mesmo dentro do seu condomínio, mesmo dentro da sua casa, elas fazem parte da rotina do ser humano moderno. O condomínio também tem sua responsabilidade e precisa estabelecer regras mais eficazes de segurança. Há necessidade de se fazer o quê? De se fiscalizar efetivamente, tanto os mecanismos internos e externos do condomínio, como cercas, alarmes, sistema de vigilância presencial ou remota, assim como também otimizar todo o sistema informático, para que você tenha dado as informações de quem entra, de quem sai, se você tem um reconhecimento facial ou não, se você tem reconhecimento, às vezes, por voz, se há a necessidade ou não da manutenção, alteração periódica das senhas de acesso. Treinar os funcionários de um condomínio é fundamental para evitar falhas. A equipe de segurança, ela precisa saber, na hora de uma ocorrência, na hora de combater uma intrusão, quais as medidas serem tomadas. Por isso, o plano de contingência é importante. É treinamento e é muito eficaz nessa situação. Esse especialista do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás elenca ainda como um problema de grandes condomínios horizontais a localização. Geralmente, ele está localizado nas áreas mais periféricas, ali perto da região perurbana da cidade. E, com isso, ocorre, então, a necessidade de se levar vários tipos de infraestrutura para esse espaço. E, muitas vezes, ocorre uma carência como a questão da segurança pública, porque ele vai ter uma ausência de comércio, fachada ativa, a circulação de pessoas vai ser feita, muitas vezes, somente pelo veículo, automotor. E, com isso, então, a sensação de insegurança tende a ampliar, gerando outros impactos na questão da segurança pública também.